Olá, nível 1! Tudo bem? Vamos fazer a nossa chamadinha? Hoje a nossa chamadinha será diferente porque vai aparecer o nome completo de vocês. E não se esqueça que na sexta-feira terá uma atividade com o nome completo. Combinado? Vamos lá! Ana Clara Benjamin Emanuele Gabriel Júlia Carvalho Júlia Lima Lívia Lucas Moreira Lucas Iuki Manuela Crispim Manuela Oliveira Matheus Micaele E o Victor Tchau!